E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. É carro de novo, hein? Um super descontão no DPVAT, né? Em 2018 a gente pagou 46 reais e 72 centavos, né? Claro que agora é um super descontão, vamos conferir aqui, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vou deixar na descrição do vídeo o link do site do governo, hein? Pra você imprimir o seu DPVAT. Vamos lá? Então aqui embaixo, consultar o IPVA e DPVAT 2019, hein? Vamos lá, colocar o número do carro aqui. Renavan, né? Vamos consultar. Ok, vamos colocar o código aqui, V4. Então pessoal, aqui já na página da descrição do meu veículo, né? Realmente, aqui embaixo, o último, hein? O DPVAT 2019. Ele vai vencer dia 12 de 2 de 2019 o valor do DPVAT, hein? 16 reais e 21 centavos, hein? Já é uma economia grande, hein? Então pessoal, realmente o valor foi reduzido, hein? Então vamos gerar o boleto. Olha aí o valor, hein? 16 reais. Ele vai vencer dia 12 de 2 de 2019. Beleza? Como sempre, não tem aquela opção de imprimir o boleto. Então vamos lá, vamos mostrar pra você como imprimir o boleto também. Botão direito do mouse. Imprimir. Aí você vai gerar o boleto. Aí tá o boleto. Vamos imprimir. Aí pessoal, foi simples de imprimir e... Um super descontão no final do ano, beleza? É isso aí pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe. Se inscreva no canal, hein? É nóis na lã. Foi!